Dizem-nos aqui, supõe que A mais B é igual a 2A. Qual destas expressões é igual a B menos A? Ok, parem o vídeo e tentem resolver isto sozinhos. Qual destas expressões seria igual a B menos A? Isto irá envolver apenas alguma manipulação algébrica. Tudo bem, vamos trabalhar nisto juntos. Dizem-nos então que A mais B é igual a 2A. A primeira coisa que quero fazer é colocar todos os A's do mesmo lado. E uma forma de fazer isso é subtrair A em ambos os lados. Se subtrair A em ambos os lados, vamos ficar apenas com um B no lado esquerdo. E no lado direito ficamos com 2A menos A, o que é igual a A. Se temos dois de algo e subtraímos um deles, tiramos um deles, ficamos apenas com um daqueles A's. Então queremos descobrir quanto é B menos A. Felizmente conseguimos fazer isso se subtrairmos A em ambos os lados. Se subtrairmos A de ambos os lados, teremos no lado esquerdo B menos A. B menos A. Que é o que queremos descobrir. Igual a A menos A, que é igual a zero. Então B menos A é igual a zero, o que não é nenhuma destas opções de resposta. Ok, vamos ver se conseguimos descobrir outras coisas por aqui. Então, B menos A é igual a zero, mas não é uma das opções que nos deram. Não é nenhuma destas. Ok, vamos ver. Há alguma outra forma de manipular isto? Não. B menos... Podemos subtrair 2A em ambos os lados e obteríamos B menos A é igual a zero. Este exercício é interessante, é complicado. Então, B menos A é igual a zero. Bem, se B menos A é igual a zero, se fizermos o simétrico de ambos os lados aqui, se fizermos o simétrico de ambos os lados, se multiplicarmos ambos os lados por menos 1, então vezes... Eu deveria escrever o vezes, mas não queremos confundir com a variável x. Então, se multiplicarmos ambos os lados por menos 1, o que vamos obter? No lado esquerdo obtemos A menos B e no lado direito ainda obtemos zero. Se B menos A é igual a zero, então o simétrico, que é A menos B, também será igual a zero. E essa é esta opção aqui. Deixem-me fazer isso numa cor mais escura. É esta opção. É esta opção aqui. Foi um bom exercício.